Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, gravamos as notícias do Flamengo, vamos estar batendo papo aí na ação rubro-negra sobre a questão das torcidas organizadas que devem voltar aos estados, informação importantíssima sobre isso das torcidas organizadas do estado do Rio de Janeiro, vamos estar batendo papo também sobre o Ilharão, que deu uma declaração sobre Rodrigo Caio e várias outras notícias do Flamengo, então assiste o vídeo completasso pra você ficar por dentro de tudo, meu amigo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, logo aqui embaixo, aperta aí, se inscreve achando o sino da notificação e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e já dá aquela moral de sempre lá no Facebook Mengão.melhor, agora o Mengão Melhor tá de Facebook, corre lá e me segue na página do Facebook, eu vou trazer vários conteúdos bacanas pra vocês lá também, belezinha, tranquilão? Então vambora, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada, notícia boa, tá? O Denir, né, que tá afastado por um tempo aí do Flamengo, infelizmente, por conta de um problema que ele teve, de um tumor no cérebro, fez a cirurgia, fez a retirada desse tumor, tá fazendo o devido tratamento e fez uma visita, hoje lá no CT em Nindrobu, foi festejado pelos jogadores, pelos dirigentes, pelo presidente do Flamengo que lá estava presente, né, foi uma visita surpresa aí do Denir lá no Nindrobu, foi bem bacana, certamente vocês vão ver a visita dessa, é, dessa fera brabíssima aí o Denir na Flá TV mais tarde, a Flá TV deve estar publicando, né, alguns trechos dessa visita e o Flá TV mais, né, deve estar trazendo um vídeo maior ainda, né, na íntegra da visita do Denir, né, do treinamento do Flamengo e da visita do Denir, que foi uma baita de uma visita, beleza, parceiro? Vamos estar passando aqui para o próximo assunto, só corrigir uma situação aqui, o Globo Esporte ontem deu uma informação dizendo que o Thiago Maia tinha ficado dentro do CT, não, segundo o Vene, o Thiago Maia sequer foi ao CT ontem, por isso que não foi a campo, o volante estava lá em Roraima com a família dele, é uma liberação que foi concedida pela comissão técnica do Flamengo e se representou hoje, quinta-feira, normalmente tá tranquilo, não tem nenhum tipo de lesão, não tem nenhum tipo de problema, o Flamengo segue em preparação para enfrentar o Flamengo no próximo dia 28, mais um treino finalizado hoje no CT Jorge lá no CT Ninho do Urubu, beleza, meus amigos? Tranquilão? Vamos passar para o próximo assunto, uma notícia boa, hein? Mas só para o próximo ano. A CBF informou oficialmente que a partir de 2023 os campeonatos terão uma pausa durante a data FIFA. Pois é, os jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil só serão realizados com intervalo mínimo de 48 horas após as partidas da seleção brasileira, das outras seleções, enfim, então o Flamengo pelo menos um pouco, né? Vai deixar de ser prejudicado por ter jogadores convocados, o que sempre foi um grande absurdo, né, meus amigos? O Flamengo ser prejudicado porque vai ter data da FIFA em jogador bonda do Flamengo, vai para a sua seleção. Isso aí sempre foi um absurdo, a gente sempre lutou por essa paralisação do campeonato e agora de fato vai acontecer e o Flamengo não vai passar aí por esse problema no ano que vem, o que vai ajudar o clube na conquista de novos títulos. O Flamengo já foi muito prejudicado por isso em vários e vários danos, tá? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Conselho do Flamengo se reúne nesta quinta-feira para aprovar contrato milionário. Pois é, meus amigos, é o contrato aí, ó, com a Assist Card, né, a nova patrocinadora do Flamengo. Ó, a empresa estampou o patrocínio na barra traseira do uniforme do Flamengo na partida contra o Veli. Logo mais nessa quinta, o deliberativo do clube decidirá o futuro com a patrocinadora, se vai manter, se foi apenas uma experiência, né, um contrato milionário, tá marcado aí para acontecer para as sete e meia, oito horas da noite e o vínculo vai até 2024 e o Flamengo vai desembolsar um valor de 20 milhões de reais. O Flamengo vai ganhar, ganhar não, né? Enfim, é um investimento que a empresa tá fazendo no Flamengo, o Flamengo vai receber aí um valor de 20 milhões de reais até 2024, então um baita dinheiro aí para o nosso Megão, para o patrocinador que vai ficar na barra da camisa rubro-negra. Vamos passar para o próximo assunto, mas antes, meu querido, daquela moral de sempre, se inscreve aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, aciona o sino da notificação, amassa o like, segue lá no Face também que é muito importante, Megão, melhor digita lá, vou estar trazendo vídeo também lá no Facebook, lá no Facebook, lives, enfim, tá? O negócio é o seguinte, times brasileiros pedem divisão de receitas com parâmetro na Premier League. Cara, olha, é brincadeira, viu? Quando o Flamengo não ganhava nada, quando o Flamengo lutava com unhas e dentes no campeonato brasileiro para não ser rebaixado, quando o Cruzeiro, que subiu agora, eu gosto da subida do Cruzeiro, acho que tem que estar na primeira divisão, mas lá atrás o Cruzeiro gastava, gastava o dinheiro que não tinha para ter o Arrascaeta, até hoje não deve ter pagado o defensor, a dívida deve ter ido para o Flamengo, o Flamengo já deve ter pagado esse negócio aí por causa do Arrascaeta. Quando o Cruzeiro contratava um monte de jogador e não podia contratar esses jogadores e erguia taças de brasileiro, quando o Corinthians contratava e também não podia, quando outros clubes do Brasil ganhavam títulos, o Flamengo sofria, o Flamengo roia o osso, o Flamengo tinha uma gestão muito boa na parte financeira, que foi a gestão do Bandeira de Melo, também é a gestão do Rodolfo Landim, né? Ali não, vamos devagar, conversava com a torcida, externava, isso pra torcida, torcida do Flamengo, calma, tamo indo devagar, tamo pagando conta, daqui a pouco a gente chega lá e foi, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e chegou. Agora que o Flamengo chegou no patamar, né? De cima, esse pessoal tá querendo rediscutir, meu amigo, o próprio Petralha, ele tem um auge dele que vazou aí, né? Já vazou aí, chamando a torcida do Atlético Paranaense de pão dura, dizendo que não lança uma camisa a cada ano, você vê que a camisa do Atlético é sempre a mesma, não lança uma camisa a cada ano, Atlético Paranaense, que eu tô falando, porque a torcida compra só 60 mil por ano, a torcida do Flamengo compra um milhão no mínimo por ano de camisa, mas compra por quê? Porque além de ser muito engajada, muito mais engajada que a torcida do Atlético Paranaense, a torcida do Flamengo é muito maior, não tem nem comparação, então por aí você vê que o Flamengo tem que ganhar bem mais do que os outros na cota de TV. Eles não querem ganhar igual ao Flamengo, eles querem que a diferença do que ganha mais nas cotas de televisão em relação ao PPV, seja no máximo três vezes, três e meio vezes maior do que o último que ganha mais. Então vamos botar aí que o Juventude é o último, que o Juventude ganha 10 milhões, é só um exemplo pra ficar prático, não, o Juventude ganha 10. Aí o Flamengo só pode ganhar até 30 milhões, porque não pode ganhar mais de 3 vezes. Que negócio é esse, gente? Isso não existe. Aí o Juventude ganha 10, o Flamengo ganha 30. Faz sentido um negócio desse? Não faz sentido. Não faz sentido e não tem que acontecer isso, tá? Vamos passar aqui pro próximo assunto. O deputado estadual e presidente da Alerj, André Ciciano, confirmando nova reunião para elaboração de novo TAC e organizadas tendo o seu retorno garantido, meus amigos. Ou seja, as torcidas organizadas do Rio de Janeiro, as principais, não que as outras... Gente, eu não tô querendo desprezar as outras, pelo amor de Deus, tá? Mas eu tô falando da torcida jovem do Flamengo, a torcida da raça rubro-negra, tô falando também da Força Jovem do Vasco, da Fura Jovem do Botafogo, da Young Flu, do Fluminense. Todas essas torcidas estão banidas, né? Sem um prazo exato ali pra voltar. Por quê? Porque aconteceram episódios de briga, enfim. E aí acaba que a justiça não pune o agressor ou os agressores e pune a torcida, pune todo mundo, pune o CNPJ. Essas torcidas serão anixeadas, poderão voltar aos estádios. Pedrão, quando? Pra final da Copa do Brasil já vai voltar? Esse anúncio vai ser feito na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira a gente vai saber disso, tá? Essas torcidas serão anixeadas e o desejo das torcidas organizadas no Rio é que o CPF seja punido e não o CNPJ. Pune o cara que fez a besteira e não, enfim, a torcida inteira. Punir a camisa da torcida, punir a bandeira da torcida, que não tem nada a ver com isso, tá? Então deve voltar e existe a possibilidade até de voltar aí pra final da Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser feito isso aí, tá? Vamos lá. Rodinei vai aguardar as finais das Copas para avaliar propostas, mas segue disputado por clubes brasileiros, informa o jornalista Diogo Dantas no jornal O Globo, meus amigos. Então tá aí, Rodinei pode aí, tá? É, 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 ficar no Flamengo. Eu acho que ele vai acabar ficando no Flamengo, tá? Sendo bem sincero com vocês aí. E é aquela cartada na manga que tem o Marco Ibraes, Flamengo campeão da Libertadores. E aí, Rodinei, você vai ser o lateral do Flamengo no Mundial ou não for? Enfim, vamos ver isso aí. Pensou o Rodinei marcando Vinícius Júnior, Rodrigo? Vamos confiar no cara. Vamos lá. Arão não descarta retorno ao Flamengo, rapaz. Olha aí, o Willian Arão deu uma entrevista e ele falou que não sabe se o ciclo dele no Flamengo está encerrado. Ele deu essa entrevista ao Globosport.com, tá aqui, ó. Não sei dizer se meu ciclo encerrou. Mas no momento, sim. Não é que foi difícil sair, mas também não foi fácil. Tive que sentar com a minha esposa, analisar os prós e os contras, mas sempre foi meu sonho jogar na Europa, viver essa experiência. Estava há muito tempo no Flamengo, já tinha vencido quase tudo. Mas não foi fácil porque eu sabia que esse ano o clube iria estar perto de conquistar mais taças. Então tá ele aí, não tá descartando uma possível volta de Flamengo. No Flamengo, você gostaria o Willian Arão de volta ao Flamengo? Será, rapaz? Rodrigo Caio, rapaz, o Rodrigo Caio, cara. Uma pena do Rodrigo Caio, bicho, olha aí, ó. Rodrigo Caio passará por nova cirurgia e Flamengo descarta retorno em 2022. Olha, cara, é complicado aí, cara, a situação do Rodrigo Caio vai ter que passar por uma nova cirurgia, né? Ele tem um problema crônico no joelho, um cara muito talentoso, muito bom de bola. O Rodrigo Caio, né, bicho? E aí, passando por essa situação aí, cara, difícil, bicho. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo junto na ação. Saudações de Bras Negras.